Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do GADCAST, podcast do Grupo de Estudos de Educação à Distância do Centro Paula Sousa. Hoje estamos recebendo aqui o professor Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Ivan? Beleza? Tudo bem. O Rogério trabalha com o EAD faz bastante tempo, está no GAD há quanto tempo? No GAD já há 14 anos. 14, legal. E hoje fala um pouco do seu projeto, você é responsável por? A parte do meu projeto tem a ver com mídias sociais, divulgação de conteúdo do GAD, os nossos cursos técnicos, como eles estão sendo produzidos, esse podcast também aqui faz parte de todo um acompanhamento que a gente vai ter aí, algumas mudanças que estão acontecendo e essa produção de conteúdo aqui para a gente realmente colocar o que o Centro Paula Sousa oferta em relação à educação à distância, que é o que está em voga hoje em dia, o que aparece em muitos canais de comunicação, é o que a gente pretende fazer aqui dentro do meu projeto. Legal, maravilha. A gente vai falar agora sobre o curso de qualificação profissional básica, é isso que você veio trazer para a gente? Isso, exatamente. Explica para a gente o que é o curso de qualificação básica, ele não é um curso técnico. Não, não. A diferença principal de uma qualificação profissional básica para o curso técnico é justamente em relação ao tratamento do conteúdo, como o conteúdo, as bases tecnológicas são trazidas para o estudante. Dentro do curso técnico a gente tem uma visão de competência, habilidade, bases tecnológicas desmembradas, desenvolvidas em um ano e meio ou dois anos, depende do curso em questão. Outros tipos de cursos, outras certificações que a gente tem, essas bases tecnológicas elas são tratadas de forma diferente também. A qualificação básica, nós trouxemos alguns conteúdos principais dos cursos do eixo de gestão e negócios para serem desenvolvidos em uma carga horária reduzida de 150 horas. Então, assim, dentro da proposta de funcionamento dessa qualificação básica existe sim uma certificação final, mas as competências, as habilidades, o perfil de formação ele é focado dentro de um assunto mais específico, não de um assunto tão abrangente como, por exemplo, um curso técnico em administração. Dentro do curso de administração nós trouxemos alguns assuntos e esses assuntos têm ali a ver com os conteúdos das bases tecnológicas, competências e habilidades do curso, alguns cursos do eixo de gestão e negócio e eles foram traduzidos aqui para qualificações menores, né? Para um aproveitamento mais focado dentro do, inclusive dentro do mercado de trabalho. Entendi, legal. Então vocês pegaram um curso técnico completo, tiraram umas partes dele, os especialistas que montaram o curso tiraram partes dele e montaram um curso mais justinho, mais coeso para fazer em 150 horas. Exatamente. Que não chega a ser uma qualificação técnica, mas ele tem ali um curso quase que uma especialização para começar no mercado de trabalho. Exato. Isso vai diferenciar bastante, né? Aquela pessoa que precisa começar de alguma forma no mercado de trabalho, mas ainda não teve o acesso a um curso técnico efetivamente. Existem alguns critérios de acesso para curso técnico, tem que estar no ensino médio, tem que ter algumas condições e de repente essa qualificação, ela traz uma oportunidade para que você comece a estudar algo do zero, voltado aqui principalmente para a área de gestão e negócio, também informação e comunicação, tem alguns cursos voltados para isso também, né? E a partir desse primeiro contato com essa qualificação, haja possibilidade aí ou de encontrar o primeiro emprego dentro da área, melhorar um pouco aí o currículo ou até mesmo uma requalificação. Aquela pessoa que está aí já há algum tempo no mercado de trabalho dentro de outra área de mercado e pretende começar a se qualificar em outras áreas aí afins. Legal. É um curso relativamente rápido, né? 150 horas? Sim, 150 horas. Dependendo do modo como ele vai ser desenvolvido, ele pode ser desenvolvido com agendas quinzenais ou semanais, aí ele tem um prazo em meses, né? Pode ser um pouco mais extenso ou um pouco mais curto também. Tá, legal. E qual o pré-requisito para a pessoa fazer esse tipo de curso? Existe algum pré-requisito? Bom, não. A oferta, num primeiro momento, ela vai ser feita, há uma intenção de ser feita aí dentro de algumas características que a gente está levantando, né? Mas o curso vai atender a diversas situações. Aquela pessoa que precisa da qualificação, que já arrumou um emprego naquela área e precisa de ter o conhecimento já ali específico, ou aqueles que estão realmente procurando alguma nova, vamos ver, uma nova perspectiva, vamos dizer assim, em relação ao mercado de trabalho também. Então, não há um público definido nesse momento. Específico, não tem. Não, mas temos uma perspectiva aí de abordagem com alunos do ensino médio, que está para acontecer em breve. O ensino médio ou o básico? O básico, o regular, né? Porque nós temos também o ensino médio com técnico. Isso. Nesse caso, esses alunos, que é o ETIM, o nosso ETIM, eles já são alunos do ensino médio com o ensino técnico junto. E esse caso desses cursos de qualificação básica, estarão ali, né, de repente, próximos daqueles alunos que precisam, querem fazer uma qualificação, mas ainda não é o curso técnico efetivamente. Legal, maravilha. Eu ia fazer uma pergunta aqui, eu acabei me esquecendo, mas vamos pegar essa parte de 150 horas. O curso é dividido em 150 horas, você disse. O pessoal vai lá e já sabe mais ou menos quanto tempo ela vai precisar dedicar. E como é que é dividido isso dentro do curso? Tá. Bom, primeiro assim, é um desafio estudar no formato EAD. O estudo, a gente já trabalha com isso há algum tempo e sabemos o quanto é desafiador você pegar um curso com um professor orientador dentro de um ambiente virtual e ter ali todos os recursos naquele ambiente virtual inseridos para que você consiga desenvolver os seus momentos de estudo. Então, o EAD, ele precisa do comprometimento, né, com os horários, é você que faz os seus horários, não tem como fazer de qualquer jeito, porque você vai avançando no estudo conforme você vai passando pelas atividades e avaliações formativas que são propostas. Essa é uma estrutura geral da EAD. Não há um tempo de estudo semanal dedicado, você só precisa tratar aquele assunto como algo que, olha, consegui chegar aqui numa conclusão, numa ideia partindo desse texto ou partindo desse vídeo que eu assisti. Isso, as ferramentas que são as atividades, as ferramentas e os recursos de estudo vão propor essas ferramentas para que você entenda se você atingiu ou não aquela ideia proposta para uma semana de estudo, por exemplo, vamos classificar assim, ou uma quinzena de estudos. E é a partir daí que você vai entendendo que você pode prosseguir, pode continuar para os próximos tópicos, para os próximos assuntos. Esses cursos de qualificação dentro do nosso ambiente virtual, eles estão divididos em agendas de estudos, que a gente chama de roteiros de estudos, e essas agendas são divididas em sessões. Cada uma dessas sessões, elas têm uma necessidade diferente dentro do material didático. Então, quando o aluno, ele acessa uma agenda de estudo, ele tem ali a possibilidade de encontrar esses recursos todos que eu me referi, das atividades, avaliações, textos, vídeos, todos ali dentro de um local, mas um local organizado, dividido ali em opções, em ações que os alunos poderão tomar durante o momento de estudo. Então, ele vai chegar até uma parte ali dessa agenda de estudo, vai encontrar ali um texto. A partir do texto, vai formar uma ideia para que ele prossiga para o próximo texto. Ou um vídeo que vai trazer alguma informação mais complementar em relação ao assunto que está sendo abordado naquela agenda. Mas todos ali focados para o curso em si que ele está estudando. Deixa eu ver se eu entendi. Se o curso fosse uma série, a agenda seria um episódio? A agenda seria um episódio, exatamente isso. Essa é a ideia. Ele tem um curso, por exemplo, gestão, qualificação básica em gestão de pequenas empresas. Então, ele tem ali esse é o curso. Esse é o que vocês estão lançando agora. Vamos lá. Eu já falo quais são os cursos que a gente tem preparado aqui. Mas, gestão de pequenas empresas. Esse é o curso, vamos chamar assim uma série. E dentro desse curso, a gente tem as agendas de estudos. Cada episódio dessa série é uma agenda de estudo que a gente tem. E quantos episódios tem essa série? Essa aqui, todos os cursos, na verdade, de qualificação básica são 16. 16? Em uma temporada? Em uma única temporada. O roteirista foi bem... Sucinto. É, sucinto. Foi o objetivo para trazer exatamente competências, habilidades e bases tecnológicas que ele precisa para aquele curso específico. Eu vou pegar esse exemplo que você deu do aluno do ensino médio. Eu sou um aluno do ensino médio, então quero fazer o curso. Já sei os pré-requisitos, você já disse. Eu quero saber o seguinte, quantas vezes eu tenho que ir presencial em algum lugar? Nenhuma. Nenhuma? Eu vou estar tudo em casa. Não é necessário comparecer presencialmente em nenhum lugar. Dentro do GEAD, a gente oferece cursos na modalidade online, modalidade aberta que a pessoa baixa o material de estudo e ela ali vai fazer o seu próprio ritmo e aí... Consiga os seus MOCs? Desculpa. Isso. Mas com uma diferença grande em relação aos MOCs. Ela vai agendar uma prova final, né? E essa prova, em cima do conteúdo que ela estudou, vai dar a certificação de técnico ali para ela. A gente chama de modalidade aberta. E temos também os cursos semipresenciais, que são os que funcionam bastante dessa forma. Esses, sim, possuem a necessidade de comparecimento presencial. Imagina que um curso que precisa de um laboratório, fazer uma experiência... Exatamente. Desenvolvimento de sistema. O próprio curso na área de administração tem os momentos de estudos presenciais também. Também tem. De discussão da agenda. Tem atividades específicas presenciais. Entendi. Mas a qualificação profissional básica, nada. Qualificação profissional básica, ela só é feita no formato à distância. Formato de estudo remoto. Então, ele tem ali o ambiente virtual e as agendas disponíveis para o estudo dele. E a partir daquele ambiente virtual, ele já tem todas as ferramentas ali para dar continuidade e andamento nos cursos, então. Muito legal. O ambiente virtual, então, ele dá todas as ferramentas para... É, ele apresenta todos os recursos. É um sistema bem elaborado, é desenvolvido por nós mesmos, tá? Desenvolvido no... Exatamente, pelo próprio GR, pelo Centro Bola Sousa. Legal. É um software que a gente desenvolveu via web. Pode ser usado no celular ou tablet também. Ele tem essa flexibilidade de uso. Se ele quiser, desculpa, estudar no ônibus. Tanto faz. Pode ir escutando ali alguma coisa. Tem vídeo, tem podcast, tem uma série de mídias ali que ele pode estudar. Não sei se é possível... Tem como a gente mostrar o... O Andrei, acho que ele pega no computador para a gente. Está certo aí, Andrei? Está no ponto aí? Fala. Ah, já está no ponto. Ah, esse é o ambiente. Isso, esse é o nosso ambiente virtual. Legal. O que a gente tem ali na barra lateral esquerda ali são as opções que o aluno enxerga, é o meu espaço, as aulas e informações sobre a turma. Ali em aulas que é o principal. Vamos acessar aí essa primeira, Andrei? Agenda 1 aí? Isso. Agenda 0 é uma agenda de ambientação que tem ali informações sobre como deve ser o estudo no formato EAD, as bases para que ele entenda qual a dedicação de tempo que ele tem que ter ali para a educação à distância, né? Um acolhimento, pode ser. É, um acolhimento inicial mesmo, né? Esse é o formato da agenda, olha lá, como que ela está subdividida. Ela tem essas sessões aí, olha lá, momento de reflexão. Então, aqui é um texto de abertura que a agenda possui. Aliás, esse curso que nós estamos falando é o de qualificação profissional básica em rotinas administrativas. Está ali o cabeçalho. Mais um. Já conhecemos mais um. Ali é a gestão de pequenas empresas. Tá. Então, ali o porquê aprender é outro texto que vai trazer ali, né? Despertar uma curiosidade sobre o que a agenda vai propor. Isso tudo tem a ver com a metodologia? Tem a ver com a metodologia. Existe, por trás dessas sessões, e inclusive esses nomes dessas sessões, existe uma metodologia proposta pelo GEAD para estudo dentro dos nossos cursos. Bom, e uma dessas sessões, né, previstas no material didático, é a principal sessão que a gente tem que discute o assunto da agenda, que é a Mergulhando no Tema. Vamos dar uma olhadinha ali? Olha lá. Ah, tá vendo. Essa sessão, ela traz aqui pra gente todos os aspectos, né, daquilo que vai ser tratado dentro daquela agenda específica de estudo. Então, a gente tem ali, olha, um link pra um vídeo, né? Continuando aí. Olha, essas imagens, elas são bastante utilizadas também. A imagem tem ali uma informação. A gente discute essa informação no decorrer do texto. Aí, essas demarcações aí também são especificações que o texto traz. Então, vem aí, olha, todo o conteúdo da agenda. Algumas lembretes, algumas informações complementares. Aí, pode aparecer um podcast mesmo, já gravado de uma outra forma. Pode aparecer mais algum vídeo. Textos complementares pra leitura fora do ambiente virtual. Então, essas são as mídias, vamos dizer assim, disponíveis pra cada formato de agenda que a gente tem. Tem bastante coisa, né? Bastante coisa, bastante informação. É praticamente conteúdo. Por isso que, né, anteriormente a gente já falou. Como que a gente vai organizar o tempo pra estudo. Não tem muito critério. Você precisa ler o material de estudo, tá de acordo, né, o material de estudo com aquilo que você vai fazer de atividades depois. E, no final da agenda, um questionário que vai servir como uma avaliação daquilo que você produziu. A gente chama, inclusive, de avaliação formativa, esse questionário. Tá, eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação a isso agora, é a seguinte. O aluno, ele vai gerenciar o tempo dele. Exato. Legal. Só que ele precisa terminar a agenda dentro de um prazo. É isso? Isso. E qual é esse prazo? Bom, o formato de oferta dos cursos, ele vai depender bastante de como o público-alvo vai estar adequado a esse formato de oferta. Inclusive, assim, a ideia inicial são agendas quinzenais. Então, quer dizer que o aluno teria duas semanas de estudos pra concluir o assunto da agenda. Tá. Ela também pode ser feita em agendas semanais. Então, quer dizer, a gente reduz o prazo da agenda, condensa em uma única semana, e aí o aluno tem esse prazo de uma semana pra estancar todas as atividades, todas as leituras, e passar por todo o material proposto. Legal. Essa aí tá relacionada à minha segunda pergunta. As atividades e avaliações são feitas também nesse ambiente? Também no ambiente virtual. O que acontece? Dentro do ambiente virtual, a gente tem alguns recursos, e a partir desses recursos a gente forma diferentes atividades. As principais que a gente usa aqui dentro dessa qualificação. Existe um fórum de debate que vai ser mediado pelo professor orientador. Só pra... Desculpa te interromper. Esse professor, ele vai e joga uma provocação no fórum... Exato. E os alunos complementam isso? Exatamente. A ideia do fórum de debate, ela tem essa característica. Apresentar um assunto que esteja de acordo com o que está sendo estudado naquela agenda, porém, uma provocação ali, uma tentativa de fazer com que o aluno pesquise alguma informação extra e traga, contribua nesse fórum. Esse fórum vai ser preenchido por todos os estudantes, as turmas 40, 50, 60 alunos, depende daquilo que vai ser feito pra cada curso. Por isso, essas contribuições, elas vão... À medida que a conversa for evoluindo, elas vão evoluindo também, trazendo mais alguns aspectos externos, né? Algum assunto que pode ser uma novidade. Ah, não sabia que podia ser assim. Então, o professor mediador, ele tem essa... Ele garante que toda essa conversa, ela seja desenvolvida, seja desenrolada num ambiente colaborativo, que é a ideia do fórum. Legal. Isso aí, todos trazem as contribuições e depois que você lê um fórum pronto, é um compêndio de bastante informação ali que pode ser consultada a qualquer momento. Essas atividades ficam todas abertas, é importante ressaltar. Elas ficam abertas pra que todos possam consultar alguma coisa que ficou de uma agenda pra trás. Ah, então eu posso voltar e dar uma olhada lá. Pode voltar. Olha, legal. O fórum, ele é encerrado. O professor mediador faz um fechamento, publica esse texto de fechamento, encerra o fórum, não há mais participação, só que as consultas são possíveis. Legal. O material é bom também. Bem bacana, bem bacana. O fórum, então, é um deles. O outro tipo de atividade que a gente tem é uma produção de texto livre em cima de um tema proposto pelo professor mediador e que esteja de acordo com o material de estudo daquela agenda. A gente chama de fichário. Então, produzir um fichário significa escrever um texto, mandar pro professor mediador, a ferramenta controla tudo. O professor mediador vai abrir esse texto, vai fazer ali uma correção, uma validação do texto, colocar seus comentários, tecer ali algumas observações. Esse texto volta pro aluno, ele vê as observações, se for necessário refazer alguma coisa. O aluno faz, refaz o que for necessário, volta pro professor, que aí sim faz o encerramento do texto e atribui uma menção pra ele. O professor parece bem ativo durante esse processo todo. Bastante. Todo o momento é acompanhado por ele. Existe uma outra ferramenta chamada Correio Tech também. Esse Correio Tech é como se fosse um e-mail interno do próprio ambiente virtual. Então, toda a comunicação acontece pelo ambiente virtual. No final de cada agenda, existe um questionário, que é essa avaliação formativa que a gente fala. E esse questionário, então, ele vai servir pra que haja um posicionamento. Como que eu estou até agora no curso? Aquela agenda. Qual foi o meu aproveitamento? O quanto eu evoluí naquelas bases tecnológicas que vão ser tratadas dentro desse questionário? E essa avaliação, ela é feita e a correção automática ou é feita pelo professor? Sim, são questões de múltipla escolha e com resposta direta e também correção automática. O próprio ambiente virtual, ao final da avaliação, já dá um retorno ali. Assim, não é uma única chance. Existe ali uma quantidade de tentativas que a gente pode deixar disponível no ambiente, duas, três tentativas e aí ele fica com a nota da melhor situação ali de acerto. Legal, justo também que o aluno usa também a avaliação pra aprender, né? Sim, a própria avaliação, ela tem um randômico ali que cada vez ela vai aparecer de uma forma diferente pro aluno nas tentativas que ele tiver. Legal. Voltando agora a falar sobre o curso de qualificação básica profissional, eu queria saber como é que surgiu essa ideia? Olha, é interessante isso porque nós somos uma autarquia pública estadual aqui em São Paulo e essa ideia nasceu de uma experiência bastante exitosa com a Secretaria de Educação. Eles precisavam de cursos pra colocar dentro do programa chamado NovoTec, que ficou chamado EJATEC. Uma parceria. Exato. Centro Paula Sousa com a CEDUC. Centro Paula Sousa, Secretaria de Educação. Essa parceria lá funcionou com esses cursos. Legal. Então foi proposto um conjunto de cursos que aliás podemos falar quais são os cursos, né? De uma forma geral. Essa qualificação básica começou então nessa parceria com a CEDUC. Os cursos foram os seguintes. Gestão de pequenas empresas, planejamento e estrutura organizacional, rotinas administrativas, práticas secretariais, desenvolvimento de sistemas e jogos digitais. Nossa. Esses seis cursos foram os cursos entregues e desenvolvidos durante o tempo que a parceria ficou ativa. Essa parceria funcionou nesses cursos. Exato. Desde 2021 até agora e final de 2023. Legal. Como a gente tinha todo o material pronto, todos os cursos prontos, então vamos convertê-los em cursos de 150 horas de duração como qualificação profissional básica para aqueles iniciantes dentro do ensino técnico. Legal. Eu li em algum lugar, eu não me lembro, provavelmente foi no levantamento do ensino superior de São Paulo, e eles estavam dizendo que os alunos concluem os cursos, mas muito poucos alunos fazem um curso, por exemplo, de especialização. Que é totalmente desligado da carreira dele, né? Ele pega, sei lá, ele está fazendo lá um curso de desenvolvimento de software, aí ele vai fazer um curso de Python, por exemplo. Específico. Bem específico, é. E as empresas gostam muito desse tipo de curso. E eu estava pensando, esse é um negócio bem legal para o cara fazer, né? Exatamente. Porque ele chega já com o currículo dele mais diferenciado. Isso. Mesmo pensando naquele que já concluiu algum curso, mesmo no curso superior, abrindo um parêntese aqui, o JAD também oferece uma especialização técnica para aqueles que já têm um curso técnico. Ah, não. Não é o caso da qualificação básica. Porém, pensando apenas na qualificação básica, se há necessidade de uma complementação de estudos, aquela pessoa que é da área de informação e comunicação, que são os cursos de desenvolvimento de sistemas e jogos digitais, precisa de uma complementação na área de gestão de negócios, como, por exemplo, gestão de pequenas empresas. Quero abrir minha própria empresa de desenvolvimento de software. Eu posso usar, então, essa qualificação. Já fiz um curso superior, alguma coisa assim, voltada, né, para a área de desenvolvimento de sistemas e agora precisa de uma formação complementar. Essa qualificação básica também permite essa complementação de estudos. Ele vai ter ali 150 horas com certificado no final que ele passou pela formação de gestão de pequenas empresas. Ou se ele já tem uma empresa em andamento, rotinas administrativas, planejamento, estrutura organizacional, aí depende muito de qual é o foco do que ele está precisando naquele momento. Entendi. Mas eu acho, eu entendi isso, me corrija se eu estiver errado, que nesse momento vocês estão pensando no primeiro emprego do aluno. Exato. Legal. Como ele pode começar a estudar o mercado de trabalho que está ali em volta, às vezes uma oportunidade familiar, inclusive, que precisa de uma gestão mais aprimorada dos negócios e ainda não existe quem faça isso. Então, pode haver ali uma necessidade de se começar um curso, uma formação básica, inicial, para que haja essa complementação. Olha, meu pai já tem um negócio e eu me interessei por aquilo, só que eu estou no ensino médio ainda, não sei o que eu quero fazer. Mas essa qualificação pode ajudar dentro desse aspecto. Muito legal. Bom, você falou aqui que tem seis cursos. Seis cursos. Gestão de pequenas empresas, planejamento de estrutura organizacional, rotinas administrativas, que a gente já sabe que vai ter porque nós vimos lá na tela. Exato. Na tela. Práticas secretariais, desenvolvimento de sistemas e jogos digitais. Exato. O que a gente vai estar lançando agora, logo no começo? A proposta, ainda a gente está em estudo como vai ser oferecida. Nesse momento ainda estão definindo o público-alvo e tudo mais. Mais novidades, você pode procurar ali no nosso portal, que é PortalGEAD. Está aparecendo aqui embaixo. PortalGEAD.cps.sp.gov.br. Ali no portal, a gente vai ter uma forma de divulgar, de apresentar esses cursos com um material mais envolvente sobre os assuntos. Mas a ideia inicial são três cursos. Que é o curso de gestão de pequenas empresas, planejamento de estrutura organizacional e também rotinas administrativas. Esses já estão abertos? Esses três cursos, eles vão ser oferecidos. Legal. Ainda falta definir em público-alvo e como eles vão ser colocados aí para frente. E quando é que vai ser feito o lançamento desses cursos? Quando é que a gente vai conseguir resolver isso? Por enquanto, ainda não temos uma data fechada. Mas primeiro semestre? Primeiro semestre de 2024. Ah, então já está estourando aí. A partir de agora, primeiro semestre de 2024, tem uma expectativa aí de acontecer o lançamento desses cursos então. Maravilha. Novidades que estão por vir. Legal. Então é isso. Eu acho que cercamos todos os assuntos. Tem mais alguma coisa a dizer a respeito do curso? Creio que sim. Só uma finalização. Essa ideia é que para fazer com que todos os alunos, mesmo que fazendo ali uma formação propedeutica do ensino médio ou tentando buscar o primeiro emprego, ele consiga ter o contato com o ensino técnico, que eu acho que é a principal proposta do Centro Paula Souza. Legal. E nós aqui do Grupo de Estudos de Educação à Distância promovemos isso em larga escala com os cursos técnicos, especializações técnicas, MOOCs, são os cursos livres, microcursos que são oferecidos com assuntos bem fechados, cursos rápidos que podem ser feitos e agora as qualificações básicas que estão aparecendo também. Eu acho que isso é uma forma de entender bem o nosso papel aqui dentro, que de forma online, de forma remota, a gente consiga colocar tantas opções assim para que todos possam conhecer como é o nosso trabalho e principalmente ter uma qualificação técnica, que é o que a gente faz aqui o tempo todo. E de qualidade. E de qualidade, principalmente nisso. Só uma última coisa que acho que nós não falamos. Quanto o aluno vai desembolsar para fazer isso? Ah, isso aí é a parte mais bacana. Não há custo algum para que ele possa estudar num curso na modalidade à distância, seja ele online, seja ele em qualificação básica, qualquer forma, somos uma autarquia estadual e, claro, então, prestamos um serviço ali por contribuinte e isso é bastante interessante. Tem essa toda característica de uma escola, mas uma escola que tem uma gratuidade em tudo que a gente faz aqui dentro. Em todos os cursos técnicos, MOOC, qualificação profissional básica, todos eles fizeram custo. Todos eles sem custo algum. Maravilha. Só assim que estiver aberto, faz a sua matrícula, comece os seus estudos e vai dar tudo certo. Só resta, então, aproveitar. Exato. Maravilha. Rogério, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, por ter passado as informações para a gente, por ter participado do nosso primeiro episódio, do nosso GEDcast. GEDcast, exatamente. Só lembrando que os apresentadores vão mudando ao longo do tempo, nós vamos fazendo um revezamento aqui sempre que for preciso. Bom? Ok. Rogério, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Até uma próxima, quando necessário, estou à disposição. Um abraço, até a próxima. Até. Até.